Vítima indireta da violência no trânsito, Kevly, há quase dois meses, sai de casa todos os dias cedo, puxando o carrinho com duas caixas de isopor pesadas. Ela mora em Aparecida de Goiânia, passa por várias ruas e avenidas, encara os perigos do trânsito até chegar nesta praça, próximo ao Parque Flamboiã em Goiânia, onde vende os bombons e laranjinhas que ela mesma faz. Desde que ficou viúva, é com esse dinheiro que Kevly está sustentando a casa e a filha de dois anos. Eu compro fralda, leite para ela e as coisas que ela pede. Eu começo das seis horas da manhã e vou até cinco e pouco, até sete horas da noite. A praça onde Kevly vende os bombons e as laranjinhas fica perto da Avenida Jamel Cecílio, onde o marido dela morreu num acidente no dia 12 de junho, dia dos namorados. Eram cinco horas da manhã. André Luiz Nunes Caldas, de 27 anos, estava indo para o trabalho de moto. O vigilante estava parado no sinaleiro, quando esse carro, em alta velocidade, teria furado o sinal vermelho e atingiu a moto dele. Com o impacto, André foi jogado no canteiro central e a moto dele, arrastada pelo carro, foi cerca de 40 metros. De acordo com a Delegacia de Trânsito da capital, a DICT, nos 12 meses do ano passado, 105 pessoas morreram nas ruas e avenidas de Goiânia. 58 eram passageiros ou condutores de motocicletas. Esse ano, até o final de julho, já ocorreram 128 mortes no trânsito da capital. 65 eram passageiros ou condutores de motos. Se comparar as mortes desse ano, em relação ao que foi registrado no ano passado, os números assustam ainda mais. Segundo a Delegacia de Trânsito, em 2020, morreram, em média, 4 motociclistas por mês em Goiânia. Já em 2021, mais que dobrou o número de mortes. De janeiro a julho desse ano, 9 motociclistas morreram por mês só na capital. Essa outra família também sofre com mais uma tragédia no trânsito. Luciano Joener, de 31 anos, era motoboy e morreu ao bater de frente com um carro que trafegava na contramão. O acidente foi registrado por câmeras de segurança. O dono de um depósito de materiais recicláveis parou o carro na contramão e desceu para pegar papelão que estava na calçada. Quando o motorista ia embora, entrou na pista e bateu de frente com a moto conduzida por Luciano. O motoboy morreu na hora. O motorista fugiu do local. O acidente interrompeu os planos desse jovem, alegre e sorridente, que fazia a última viagem antes de abandonar a profissão. Luciano se preparava para trabalhar por conta própria no ramo de informática. Os flagrantes da violência no trânsito se multiplicam. Em Aparecida de Goiânia, câmeras de segurança registraram quando o motociclista foi atropelado por um carro. O motociclista foi jogado contra um uro da casa. Ele transportava dois botijões de gás na garupa da moto. Coordenadora de Vigilância de Violências e Acidentes da Secretaria Estadual da Saúde, Maria de Fátima, afirma que os números de 2020 e 2021 ainda não estão fechados pelo Departamento de Trabalha. Mas conta que em 2019 morreram 1.410 pessoas em acidentes em todo o estado de Goiás. Desse total, 38%, ou seja, 546 pessoas, estavam em motocicletas. Outras 4.900 pessoas ficaram feridas e tiveram que ficar internadas em hospitais mantidos pelo SUS. Os motivos para tantas mortes e acidentes são conhecidos de todos. O principal é a conduta mesmo, o procedimento de risco adotado pelos motociclistas, que é excesso de velocidade, é andar no chamado corredor, é uso de direção muitas vezes alcoolizada. Então é o comportamento de risco mesmo que está contribuindo para essas mortes desses motociclistas.